Fala aí pessoal, aqui é o Vanextreme trazendo mais um vídeo da nossa série de Minecraft Extra Craft E eu tenho a notícia muito boa pra vocês galera Vocês querem jogar esse mod junto comigo? Aqui na descrição tem o link pra vocês baixarem o mod Caraca, agora todo mundo vai jogar Extra Craft graças ao mano Rodrigo galera Escreva nos comentários, valeu Rodrigo, valeu pelo modpack Porque ele colocou muitos mods extras aqui galera Então se vocês gostaram, muita gente tava pedindo nos comentários Pra eu colocar o mod Extra Craft na descrição Então galera, ficaram felizes? Deixa o like aqui no início do vídeo Que isso ajuda muito, igual eu disse no vídeo anterior Não deem like só no primeiro vídeo galera da série Deem like em todos os... Ai! Quase que eu te mato Inocente Maldito, olá, olá Deixa eu cumprimentar nosso Creeper galera Deixa eu cumprimentar nosso Creeper Olá Creeper Inocente, tudo bom? Tô fazendo igual o Beco fazia com o irmãozão dele lá no ar Olha a cara dele de feliz Esse nosso Creeper é muito feliz galera Bom, eu peguei os obsidians que eram necessários Juntamente peguei mais alguns itens E coloquei já pra derreter Peguei ouro pra caramba Peguei Elementium Peguei 5 diamantes que eu vou guardar aqui junto com os outros Que pra já eu não preciso usá-lo, perdão Já fiz o nosso Soul Pack galera Aqui com as nossas alminhas Ainda sobrou alma pra caramba Meu Deus, como sobraram alma Hoje nós vamos tentar fazer então a nossa espada super poderosa galera Deixa eu terminar aqui Eu acho que nem preciso deixar terminar Deixa eu ver se tem aqui ouro Porque eu vou fazer o nosso portal pro inferno Porém, eu vou fazer o nosso portal do jeito que eu sempre faço né galera Vocês sabem como é Dois, preciso fazer quatro desses Dois aqui Vamos fazer quatro blocos de ouro Por quê? Porque eu gosto de colocar as quatro pontas do nosso portal de ouro galera O de ouro bolado Vou pegar aqui Nossa experiência sempre subindo 39 de experiência Meu Deus, meu Deus, meu Deus Bom, deixa eu ver aqui o que a gente precisa galera Rapidamente, rápido Deixa eu achar a nossa espada lendária Ela tá aqui Essa nós temos Nós precisamos dessa aqui Aniquiladora Precisamos da aniquiladora galera Pra aniquiladora precisamos fazer isso Beleza Um elemento no meio Caraca, eu botei todos os meus elementos pra derreter galera Eu coloquei todos os meus elementos pra derreter Eu vou ter que procurar Eu vou ter que voltar lá embaixo pra procurar um elemento Porque isso aqui eu já vou fazer lá rapidamente, rápido Eu vou fazer esse pack aqui E depois Pera aí, deixa eu ver uma coisa Nossa galera A gente não tem alma suficiente A gente não tem alma suficiente Pra fazer essa rosquinha A gente vai conseguir fazer um desse aqui só Um galera Caraca Deixa eu ver Não, não, não Perdão A gente já tem nove A gente já tem nove Vai fazer um Caraca Eu preciso de muita alma Galera Eu preciso de muita alma Caraca Aqueles nove que eu tenho Eu tenho ali dez Eu consigo fazer um desse A gente precisa de nove dele A gente precisa de nove Olha só Caraca A gente tem que encontrar outro summoner E fazer aquela nossa estratégia Pra gente pegar mais alma Mas beleza Dá nada Vamos fazer então Aqui o nosso portal Pro Nether Pera aí Eu preciso de um ferro Preciso de um ferro Beleza A não ser porque eu vim no crafting table Nem preciso Beleza O nosso isqueiro tá Formado Ah galera Pera aí então Pera aí então Não é você É você Beleza Já que a gente vai Encontrar o debodio Vamos colocar O nosso capacete Vamos colocar aqui o nosso capacete Vamos todo de roxinha agora Que a gente vai ficar Muito mais forte Galera Comida Comida Tô levando doze pães Seis Carninha Cara Eu acho que vai ser o suficiente Pra gente poder comer Vou colocar essa carne aqui Pra cozinhar Enquanto a gente faz o portal Ela vai ficar assada Porque eu não sei quanto tempo Que eu vou passar Lá no inferno Caraca Eu tinha que ter feito um arco Pra matar os guests Galera Vocês tão perguntando Nossa Venom O que é esse cotoquinho aqui De terra De pedra De pedregulho É porque eu comecei A subir pra cima Galera E nós saímos aqui Certinho Na nossa caverna E eu vou deixar Essa marcação aqui Caso eu queira Voltar lá pra caverna É só ir quebrando Então nós vamos fazer O nosso portal Aqui no meião Aqui no meião mesmo Isso Beleza Vamos subir aqui Eu não sei se Caraca Ainda bem que eu tenho Obsidian sobrando Três Exato Cara Eu sou meio besta Na hora de fazer isso aqui Eu nunca sei Quantos precisam Beleza Bom Vamos ter que cavar Pra cima Pra gente poder subir Coloca mais um aqui Ai caraca Perdão galera E mais um aqui E voa lá O nosso portal De ouro Está pronto Fizemos um portal De ouro Galera Fizemos um portal De ouro Deixa eu tirar Isso daqui Que não pode ter nada Perto do meu portal Magnífico Magnifique Exato Tá bom assim já Que ele ficou aqui Liberado Tá no meio do caminho Tá no meio do caminho Atrapalha Não atrapalha Tanto quanto isso Perdão se minha voz Ficou um pouquinho Mais afastada Que eu tirei o fone Pra coçar a orelha Bom deixa eu guardar aqui Nossos obsidian E tudo que a gente não precisa E eu vou pegar já A carninha do boi Que já ficou assado ali Carne de vaca né Bom Vamos guardar aqui Nossos obsidian O flint a gente vai levar Vamos levar um pack de pedra galera Porque com certeza Vai ser algo muito precioso Na hora No ponto No ponto Eu vou deixar Ah vou fazer aqui uma coisa Vou fazer aqui uma coisa Vou fazer aqui uma coisa Não sei se Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não tenho diamante suficiente Faltou um galera Faltou um diamante Caraca Eu ia fazer um baú de diamante Eu não tô colocando nada Nesse baú de ouro Por quê? Porque eu quero Eu quero colocar Eu quero transformar ele Em baú de diamante Primeiro galera Aí depois eu começo A colocar as coisas Porque o baú de diamante Vai ficar aqui O dobro daquele espaço Que temos ali Haha Bom a gente tá quase No meio do vídeo Não tão nada A gente tá com 6 minutos de vídeo Mas se você não deu o like No início do vídeo Galera Dê agora É muito importante A carne de vaca É muito nutritiva Beleza Vamos fazer isso aqui Beleza Acendemos Vamos meter o pé Para o inferno Agora galera Vamos meter o pé Para o inferno Que lá vai ter Um monte de mob diferente Haha Fui Vamos, vamos, vamos Vamos vendo Nossa demora muito Eu espero que ele carregue rápido Acabamos de chegar Galera No Nether Beleza Já Já tem aqui O Zoa É o Wright Nossa ele tá morrendo Nossa ele já tá morrendo De quê? Vem cá Zoa Ha Beleza Alminhas Beleza Não tem mais nada aqui Demora bastante Galera Demora bastante Olha Tem aqui O que que é isso? Nether Elemention Galera É o Elemention Do Nether Haha Muito bom Muito bom Deixa eu colocar isso aqui Para cá então As alminhas também Aqui para aqui Beleza Galera É Vocês que estão assistindo O vídeo até agora Que não pularam nenhuma parte Eu vou ensinar A instalar o mod Também galera Para instalar o mod Vocês instalam primeiro O Forge Certo? Coloquem o Forge Para instalar Ele vai criar uma pasta Forge No Minecraft De vocês E vocês abram O Minecraft Sem instalar mais nada Só abram o Forge Vai ali em perfis Escolham esse Forge Que foi colocado E abram ele O Minecraft E fecham Depois Peguem essa pasta O conteúdo da pasta Mods E coloquem Dentro da pasta Mods Da pasta .minecraft Que foi criada no Forge Vai estar lá Vocês vão em Porcentagem App data Porcentagem E coloca lá dentro O conteúdo da pasta Extra Craft E já pode dar Rum no jogo Eu acho que é a versão 1.7.10 Galera Para vocês poderem jogar Aqui Certo? Bom Feito isso Vamos voltar Aqui ao jogo E eu espero E eu espero que vocês Sério Deixem aquele like Porque a gente Está disponibilizando O jogo Para vocês Jogarem com a gente Isso é muito Bacana Já tem ali um bicho Que eu não sei o que é Já tem ali um bicho Que eu não sei o que é Eu vou descer Por essa parede aqui Que parece ser Cara Eu vou usar Essa picareta aqui Nossa Ela quebra muito O que é isso? Titan Aquilo que o demigod Estava dropando Vocês lembram? Tá Por aqui não dá Nossa Ela quebra Ela quebra Dois blocos Por vez Meu Deus Assim vai ser difícil Opa Gunstone Galera Gunstone A gente precisa De gunstone Vamos pegar aqui Já gunstone Já vamos ver Que bicho É aquele que está ali Galera Ui Que susto Eu pensei que esse negócio Branco aqui Fosse algum bicho É o quartzo Caraca Brotou em cima De gunstone Galera Não tem problema Que está caindo Não Depois a gente pega No chão Ai Quase que eu caio Nossa Que isso Velho Lava golem Tem logo dois juntos E tem duzentos de vidro Bicho Eu não vou ali não Eu não vou ali agora não Caraca Tem duzentos de vidro Olha o outro lá embaixo Galera Olha o outro lá embaixo Aquilo Aquilo ali é o guardião Do nether Galera Aqueles ali são Guardiões do nether Tenho certeza Que é nether Nether Guardian Alguma coisa assim Do gênero Deixa eu ver onde eu caio Eu acho que eu já tenho Gunstone suficiente Meu Eu já tenho gunstone suficiente Para fazer os nove Os nove pedacinhos A gente precisa O que vai ser mais difícil Mesmo vai ser a alma Beleza Vou cair Cair Ih velho Vou cair ali embaixo Não Vou cair ali embaixo Não Vou cair ali embaixo Deixa eu colocar Já minha espada na mão E vamos ver O que que tem aqui Será que a gente vai encontrar O debodio aqui Olha uma árvore Galera Tem um golem do nether Vamos tentar passar longe Desses dois aqui E que a gente enfrenta Aquele que tá ali Beleza Vamos fazer aqui Uma ponte 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 É bom que a gente Marca o lugar Que a gente veio Já vamos deixar Um rastro aqui Eu tô com medo De eles virem Pra perto de mim Galera Tô com muito medo De eles virem Pra perto de mim Se eles virem Eu tô morto Vamos virar Pra aqui agora GG GG Igual dizem os portugues Beleza Lembrando galera Tá saindo 4 4 vídeos De Minecraft Diário aqui no canal 4 vídeos de Minecraft 4 vídeos diário Aqui no canal Juntamente com essa Caraca Já tem um aqui Do meu lado Olha Netherguard Eu sabia que era O guardião do nether Eu sabia Deixa eu já deixar Uma ponte aqui feita Caraca Eu nunca consigo Fazer a droga Da ponte Da escada Acho que agora deu Galera Deu Deu Bom Vocês viram que o guardião Do nether Ele tem pouca Que que é isso aqui É o gravel Nossa Olha Agora tem árvore No nether Agora não né É do mod Caraca Ele tem 200 de vida Esse golem Será que ele tem algum poder Será que esse fogo Foi ele que morreu Ai Impossível Impossível Matar esse cara Impossível Caraca Que susto Velho Que susto Morre Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer antes de mim Morreu 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 Caraca Galera Caraca Eu tenho que organizar Isso aqui melhor Vamos colocar Isso aqui Pãozinho Aqui Caraca O que ele dropou Dropou nether quartz Infernal essence Galera Beleza Infernal essence Ah nem trouxe madeira Eu já ia fazer uma pedrinha daquela Ah mas Eu não trouxe madeira Ah mas eu não tenho machado Vai demorar muito Vai demorar muito Espera ai Rapidinho Será que com a picareta Essa picareta aqui Ele pega rápido Não né A picareta Pega a mesma velocidade Não Pega mais rápido que a mão Galera Pega mais rápido Do que a mão A gente só precisa de 2 Desse aqui Beleza Nem precisava de 2 né 2 já vai dar 8 Beleza Só quero fazer isso aqui Workbench Nossa fizemos uma Workbench Do the body Galera Nether table Será que ela é diferente Das outras Acho que não Pera ai Vem cá você Ué Ué Como é que eu faço Uma glowstone Ué Eu achava que era assim Deixa eu escrever aqui Glow Ok Ok Ah é só 4 São só 4 galera Beleza Beleza Vamos fazer logo 2 Colocamos uma aqui no meio E preenchemos com isso aqui Vai nos dar uma gema Era suposto nos dar uma gema Era suposto nos dar uma gema Era suposto Malditos Eu fiz alguma coisa errada Eu fiz alguma coisa errada Galera O mod não engana O mod não engana Ok Ok Ali Soulpack Eu coloquei E um glowstone Galera Eu coloquei em volta E o glowstone no meio Era suposto me dar o soulpack light Hum Deve estar com algum bug Vamos colocar só uma Para ver Não deu Meu Deus Eu não sei Eu vou ter que pegar isso tudo aí Não sei Vamos continuar Vamos continuar Deixa eu colocar aqui a nossa espada na mão Já enfrentamos um guardião Do nether Galera E enfrentamos Um golem do nether Que eu não quero enfrentar mais Porque nossos bichos são muito roubados Eldoran galera Eldoran Eldoran Rel Rel Vamos colocar com o Eldoran Vamos colocar como se fosse um Eldoran Exatamente Ok Nossa Essa picareta aqui é muito boa Meu Vai tomar banho Essa picareta de urânio É a melhor picareta do mundo Velho Não deve ser melhor Deve existir melhor aqui no mod Mas essa aqui é muito boa Caraca Já está vindo Já está vindo O guardião do nether Ele tem uma visão muito grande Beleza Ficou bloqueado Deixa eu colocar uma pedra Aqui Só para eu marcar meu caminho Porque eu não quero me perder do portal Galera É bom que um já saiu dali Vem você Então vem então Nossa ele voltou Beleza Beleza Vou comer um pãozinho Beleza É o Eldoran galera Tenho certeza que é o Eldoran Aquele ali Fica quieto Eredor Eredor Eu percebo que era Eldoran Quase acertei Eredor Vamos ver o que ele faz Tomara que não tenha magia Não tenha magia Não tenha magia Por favor Não tenha magia Ai caraca Vai explodir Beleza Ai caraca Caraca Ele sumona bicho Galera Ele sumona bicho Ele sumona Sai 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 Como que eu sobrevivo a isso Como que eu sobrevivo a isso Meu mouse até desapareceu Meu mouse até desapareceu Galera Vamos voltar lá Creeper content Quer vir comigo Eu estou passando por mal bocado Bom agora que o mundo foi carregado Eu acho que vai ser bem rápido Entrar no Nether Porque a gente já carregou o mundo Mas o Eldor Helrodor Helrodor Eu acho que é Helrodor Está quase morrendo Vamos enfrentar ele Que eu quero ver o que ele vai dropar Galera Ui Beleza Belê Belê Eu tinha que ter feito uma escada aqui Eu tinha que ter feito uma escada Mas é muito difícil fazer uma escada com isso Eu vou cair na cabeça dos golems Belê Certo Olha tem um ali embaixo Galera Right Vamos matar ele Para a gente pegar Tem dois galera Opa Caraca Eu vou para o outro Que está quase morrendo Não vou nesse aqui que está perto não Galera Eu vou para o outro Que está quase morrendo Esse aqui está Cheio de vida ainda Cheio de vida Vamos meter o pé Caraca A gente está no inferno Galera Temos que encontrar o Debore Para ele dropar a espada dele Eu não sei se é Esse Helrodor Eu acho que não é ele que dropa a espada Eu tenho quase certeza Tenho quase certeza que não é ele Ele morreu Ah se ele morreu eu vou ficar muito brabo Opa estou escutando o barulho de porco Aquele aqui Aquele aqui Vamos chamar a atenção dele para cá galera Vem para cá A gente está muito fogo A gente está muito fogo A gente está muito fogo Vem maldito Me veja Caraca Esse Soul Sand aqui Atrapalhando ainda galera Comer um pãozinho né Nossa Ali em cima tem outro Ali em cima tem outro Nós temos que chamar a atenção dele Antes que ele se aproxime do outro Vem Vem Já viu Já viu Já viu galera Já viu Não viu nada Ele é burro Ai caraca Ele foi para perto do outro Ele foi para perto do outro Ele foi para perto do outro Nossa Olha quantos Zoas Olha quantos Zoas Galera Meu Deus Eu sei que não é Zoa É o Riot Mas eu sempre chamei de Zoa Eu vou continuar chamando de Zoa Não exploda Por favor Não exploda Matei Matei Ele não dropou nada galera Dropou 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 uma essência aqui Nossa ele dropou uma essência Ele dropou uma essência Nossa olha quantas essências do Zoa Palminhas Ele dropou um Nether Sense Beleza Não é isso que a gente quer ainda Caraca Aqui no Nether está muito complicado galera Eu não vou enfrentar aquele não Eita Tem aqui um caminhozinho cheio de cogumelo Eita Tem um buraquinho certinho Vamos matar esse Golem que está aqui Caraca Eu sabia que ele ia fazer isso Eu sabia que ele ia fazer isso Caraca É muito difícil É muito difícil velho Eu vou comer uma carne Porque a carne sustenta mais O pão Eu fico com muita fome Muito rápido Caraca O cara O cara colocou lava aqui Velho O cara colocou lava aqui Vamos tapar esse lava aqui Para não ser Tão prejudicial Para a gente Ele está Ele está com quanto de vida Nossa Não tiramos nada dele Não explode Não explode Não explode Não sumona ninguém Não é ele que sumona Não é o outro Eu escutei barulho Ele joga uma bomba Para cima Ele joga uma bomba Para cima Meu Deus Ele está acabando com o mapa Caraca Meu Deus Ele foi lá para baixo E olha que vastidão Que está esse lugar aqui Galera Caraca Está me dando dano ainda Quebrou Quebrou Faz mal Eu tenho essa aqui Que é forte também Caraca Galera Olha o tamanho Que está o Nether Está muito gigante Muito gigante Eu estou cheio de pedra Caramba Deixa eu sair daqui Caramba A gente tem que encontrar o Deboni Galera Nós vamos encontrar ele No próximo episódio Porque esse aqui já passou De 20 minutos Está ficando Nossa Meus vídeos de Extra Craft Está ficando muito grande Galera Vocês curtem vídeos Pera aí Não é um Golem Aquele ali é um Golem Aquele ali é um Golem Esse aqui é o Ereldor Caraca Eu falei o vídeo todo O nome dele errado Ereldor Ereldor Caraca Beleza galera Eu só vou descer aqui Ai caraca Eu tenho que colocar Uma marcação Vou colocar aqui Uma marcação Para eu saber De onde eu venho Senão ferrou Senão ferrou Ah está ali outra Beleza Só vou deixar uma aqui Assim em cima Porque senão Eu me perco todo Beleza Temos aqui uma marcação Temos aqui outra marcação Conseguimos fazer Mais uma escada Para eu saber Onde é os caminhos Que eu vou percorrer Galera Caraca Temos Soul Sand Eu quero dar só mais uma Opa Achei aquilo ali Um minério É um minério Qualquer Cara Vamos ter que explorar Isso aqui Vamos ter que explorar Isso aqui Muito galera Muito Eita caraca Está cheio de bicho Aqui galera Está cheio de bicho Cheio de monstro Eu estou ficando Assustado Deu consegue Deu consegue Beleza galera Nosso vídeo De Extra Craft Vai ficar por aqui Deixa aquele like Galera Por favor Ajudem Diga aí nos comentários Para a galera Ajudar o Tio Venom Galera Deixa aquele like aí Maroto Que ajuda para caramba E digam a galera Que aí na descrição Galera Na descrição do vídeo Está ali o modpack Para vocês baixarem Todo mundo quiser jogar aqui Com a gente Comigo O Extra Craft Baixe aí o mod Obrigado Rodrigo Por ter feito esse modpack Para a gente E eu estou disponibilizando Para todo mundo Que queira jogar Pessoal Muito obrigado então A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem Bem Hahaha Hahahaha